Vamos lá, Cléber e Chibri Assim ó Minha história Pego até medo do futuro Da solidão E minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Eu sonho, vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu recado Não quero ter pra não lembrar Pensei até em me mudar Tua qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus Não pode dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Pego até medo do futuro E da solidão E da solidão E minha porta bate Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Meu sonho, fujo dessa sombra Meu sonho, vejo esse passado E na parede do meu quarto Gostava tanto de você 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 Obrigado.